Vamos lá, é um forrózinho, um shot, foram três músicas, eu já fiz duas românticas, é um shotzinho, pra animar um pouquinho também, né, que eu faço um forró ao pé de serra, e está aí, né, a gente faz o forrózinho, são três músicas, a gente fez o My Mistaker, né, The Folhas, versão, quero esquecer, e também fizemos indiferença aí do Jerry, né. Jerry Adriano, também a música inesquecível, né, do Jerry Adriano. Muito boa, Jerry inesquecível e saudoso. Saudoso. Ô, pra animar agora, todo mundo é essa, Laricinha? Traficana. Da manga rosa, quero gosto do sul, melão maduro, saco de joal, cabocaba, teu olhar no cu, beijo travoso, tem um buca já, pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce mesmo, é duro sul. Vem cá, morena, fruta, viva, estemporana, caldo de canacaiana, vou te desfrutar. Vem cá, morena, fruta, viva, estemporana, caldo de canacaiana, vou te desfrutar. Morena, tropicana, eu quero ter sabor. Morena, tropicana, eu quero ter sabor. Da manga rosa, quero gosto do sul, melão maduro, saco de joal, cabocaba, teu olhar no cu, beijo travoso, tem um buca já, pele macia, é carne de caju, saliva doce, mel, medido sul. Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacaiana, vou te deslutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacaiana, vem deslutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ô minha gente tão bacana, quanto vale esse show Lá na Copa amanhã no chapéu Bem cedinho, central de abastecimento No chapéu, quanto vale esse show É no chapéu, com amor e carinho pra vocês Lá nas préas, lá em Natal Eu cantando lá no calçadão Quanto vale esse show Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ô Ó minha gente tão bacana, quanto vale esse show Ai, 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 ô Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ô Oh, meus amigos, tão bacana quanto vale esse show Obrigado! Valeu, Wando Souza TV Show! Larissinha, amigos, Mossoró Natal, nosso Rio Grande do Norte, Rubens Bruno, para todo o Brasil!